Meu nome é Anoeli, eu sou dona de casa e isso me trouxe assim uma insatisfação pessoal muito grande e durante a pandemia eu comecei a olhar os Youtubes onde foi que eu encontrei o Alas, na época ele estava solteiro ali, depois conheci a Eveline e depois que eu os conheci a minha vida se transformou. Eu aprendi muito com eles e hoje eu vim fazer esse curso em busca de mim mesmo, para que eu possa me encontrar e que eu possa ajudar as outras pessoas. Comecei o curso na metade do orgulho e estou saindo na metade da coragem e é essa coragem que está me fazendo, está dando esse depoimento. Eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que é um curso que todos deveriam fazer, é maravilhoso.